Bom, meu nome é Aloysio de Abreu, eu sou autor, roteirista de teatro e televisão, moro aqui em Ipanema desde criança. A minha relação com Ipanema é como função inicial da minha casa. Muitas mudanças aconteceram, mas a essência continua lá. A essência é o de pessoas antenadas, pessoas que refletem tudo o que acontece na vida, no bairro. Um reflexo do que acontece no país. Ipanema é um estilo de vida. Ipanema é um sentimento, é um estado de espírito. Te vejo que agradeço e parabeniza. Obrigado.